Fala seus papafixas, quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Seguinte, hoje a gente vai falar sobre o que é hacker no jogo, o que é falha, beleza? Tem muita gente que tá confundindo aí, mas antes de tudo galera, seguinte, ó Vocês querem desbloquear esses taquinhos aqui, ó, o Shangri-La, Atlântida, Excalibur, ó, o Fogaré, o Mítico, o Plasma Todos esses tacos lendários aqui, eu tô com uma parceria com o Giovanni Notas, pessoal Um preço bacana pra vocês, eu vou entrar aqui na loja da Miniclip e eu vou mostrar o preço das notas que a Miniclip vende pra vocês Se liga só, reparem que o meu VIP é diamante, beleza? Então, esse valor aqui vai tá de acordo com o teu VIP aí, da tua continha O meu é VIP diamante, se liga, eu vou tá deixando na tela aí, de um lado, o do Giovanni e do outro, a tabela da Miniclip, beleza? Reparem que com R$35,00 da Miniclip, eu vou comprar 192 notinhas, entendeu? Quanto que com R$25,00 do Giovanni, eu vou tá comprando 350 notas, lembrando que o meu VIP é diamante, certo? Reparem que com R$72,00 eu vou tá comprando 437 notas da Miniclip E com R$60,00 eu vou tá comprando 2.380 notas do Giovanni Então, observem que é 5, quase 6 vezes mais aí do que o da Miniclip, né? Então, vale muito a pena, vocês vão conseguir desbloquear os tacos lendários aí, que vocês tantos sonham, né? Arcanjo, Fogaréu, esses tacos aí, os mais tops do 8-Ball-Pool, beleza? É só chamar no primeiro linkzinho aqui da descrição do vídeo Giovanni Notas, beleza? Fala que veio pelo canal Bico de Sinuca O cara tem um preço bacaninha aí pra vocês, de acordo com o VIP ali Beleza, pessoal? Giovanni Notas, o primeiro linkzinho da descrição do vídeo Agora vamos lá jogar umas partidinhas aqui Vamos lá jogar umas partidinhas aqui em, deixa eu ver Vamos jogar em... Em Bangkok, galera Vamos jogar umas partidinhas em Bangkok Deixa eu aumentar aqui o áudio, certo? Pegamos aqui o Caldecir Ah, galera, já sei o que tá acontecendo É que eu deixei o... O bagulho aqui sem... Sem som, peraí aqui Beleza, voltou o som, cara Vamos lá Então, galera, que eu tava querendo falar pra vocês sobre o que é hacker no jogo O que que não é Que muita gente tá achando que... Algumas falhas do jogo é hacker, entendeu? E nem tudo que tá acontecendo nesse jogo aqui é hacker Por exemplo Em Venice, né? Aquele esquema que... Peraí, deixa eu ver aqui Que bolinha que eu pego Eu acho que eu vou pegar as... Cara, eu tinha que pegar as listradas Vou pegar as listradas, galera Já vou tentar mexer naquela laranjadinha lá Deixa eu ver aqui Beleza Então Sobre o esquema de Venice Que... No início Acontece de você dar a tacada inicial e volta A... A vez pro adversário Aquilo dela é um bug do jogo, beleza, galera? É o servidor da miniclip Que tá ruim, cara Pra falar bem a verdade pra vocês Tá ligado? Servidor da miniclip Tá pipocando, galera Assim como O tempo esgotado Que acontece Direto Pode ver que não tava acontecendo Esse tipo de coisa No 8 Ball Pool Acontecia de dar conexão lenta No jogo Que isso sim, né? Tipo Os caras meio que desconectavam você Mas dava conexão lenta E não o tempo esgotado Tá ligado? Podem observar Que depois de um tempo Que... Deixa eu tentar fazer esse telefonezinho aqui Tomar que dê certo, né? Depois de um tempo Depois que a miniclip atualizou Aquele esquema de país lá, cara Foi que começou a dar Todo esse tchuchu aí, entendeu? É... Eu acho Que o servidor da miniclip, cara Depois que Separou os esquemas Bugou tudo, cara Entendeu? A miniclip tá Muita gente jogando Sei lá O que que tá acontecendo Que o servidor pesou, entendeu? É o servidor que tá dando uns lag E daí que acontece Às vezes você dá É só você jogar com um amigo Que você vai ver Você dá uma tacada Entendeu? Às vezes você dá uma tacada E pra ele não Aparece como se você tivesse parado no jogo Não tivesse mexendo taco nem nada E volta a vez pra ele de novo Entendeu? Então Isso é tipo É o servidor do jogo que tá bugado Entendeu, galera? Então não é hacker Nossa, cara Me tranquei aqui Que droga, galera Não vai passar pra lugar nenhum aqui agora, ó Essa partidinha aqui A gente perdeu pro Claudecir, cara Vamos tentar grudar a bolinha dele aqui Mas Sem muito êxito, né? Beleza Deixa ele jogar aí Então, galera Não é hacker Isso daí Isso daí é bug no jogo, beleza? É falha É o servidor da miniclip Que não tá suportando Não sei se é porque ela dividiu os países Lá pra ficar mais Pra mim Esse negócio de divisão de país aí Foi uma forma de Como que eu posso dizer? De diminuir A quantidade de jogadores No servidor Entendeu? Tanto que se você colocar um VPN É VPN, né? Que fala Você consegue jogar com todo mundo Porque o VPN nada mais é que um servidor, né? Junta toda a galera Então, cara Tem coisa que Não é hacker É bug do jogo É falha da própria miniclip Entendeu? Só queria esclarecer pra vocês aí Não sei Eu mesmo já fiz um vídeo aqui No título tá assim Hack ou bug? O que que aconteceu? Eu joguei Ganhei duas vezes do cara A mesma partida, entendeu? Tipo assim Matei a preta Aí deu tempo esgotado Voltou pra ele Daí ele errou Matei a preta de novo E esse mesmo cara aí Foi lá no meu vídeo E comentou Ah, eu não uso hacker É um bug do jogo Entendeu? E depois isso daí Aconteceu com bastante gente De dar tempo esgotado De acontecer não sei o que E tal Então, galera É um bug da própria miniclip Beleza? Ó, essa partidinha aqui A gente já Foi pro Belelé, ó, né, cara? Desbloqueei todo o jogo aí Pra fazer Pra deixar pro cara Sacanagem, galera Sacanagem Claudecir Vai lá, Claudecir Só ganhar partidinha Nossa, galera Que droga, cara Que droga, cara Beleza Vou jogar uma em Berlim Mesmo, cara Porque essas mesas aqui Sem tabela Eu não tenho muita sorte Em Berlim Eu tenho um pouquinho Mais de sorte ainda, né? Aqui eu não tenho Não sei porquê, cara Essas mesas Sem tabela Aqui eu não Cara Não tinha, cara Quase foi de branca ainda Beleza Beleza Vamos jogar uma partidinha Lá em Berlim Entendeu? Tem dia que você Tá tão pereba No jogo Que você entra, cara Você joga 10 partidas E você perde as 10 Tá ligado? Então Não tem porquê Postar só as que ganha Entendeu? Vamos postar todas as bagaças Espero que vocês gostem Que eu não Eu não vou fazer corte Nenhum no vídeo Beleza? Pegamos aqui O Clássio Simeão Nível 186 Ó 61% 7 anéis em Berlim O cara é perigoso Galera Atacadinha inicial Padrão Certo? A preta Fica um lugar bom ali Se ele pegar as listradas Tá topzinho, hein? Apesar que a bolinha preta Passa nos cantos Em cima também, né? Mas com certeza No meio Tá mais fácil O único problema dele É aquela vermelhinha Listrada ali, ó Se ele pegar as listradas, né? Beleza Vamos ver O que ele vai aprontar Aí agora Todas as bolinhas dele Estão praticamente Tudo embolado aí, né? Belezinha Matando uma bolinha aqui Uma bolinha ali Vai pegar a laranjadinha Provavelmente Eu pegaria a laranjada, né? Pegando a laranjada Ele consegue Talvez Mexer naquela Aquela vermelhinha, ó Não sei se foi Uma boa jogada Do Clássio Clássio Simeão Não vai passar Esse Vai dar emiricrip, né? Nossa Passou lá embaixo, galera Meu Deus do céu Comigo não acontece isso, cara É Isso aqui A gente já perdeu também Que ele vai Dar uma pancada E vai desbloquear o jogo inteiro, né? Passou lá embaixo, cara Acredita nisso? Nossa Socorro Ih Ih Simeão Vai lá, Simeão Salve pro Simeão Se tiver vendo o vídeo aqui, ó Salve aí, Simeão É nóis Você marcou, hein, cara? Deve ter batido um pouquinho mais forte Vamos lá Vamos lá Só não vai trancar a preta aí, cara Não trancar a preta Isso, garoto Ah, não, velho Trancou minha Minha vermelhinha, Simeão Caramba, Simeão Vai, Jamela Vamos lá Vou tentar desbloquear a minha agora, né? Quanto antes, melhor Não se esqueçam disso, cara Ó Efeitinho aqui Meu Deus, Bicu de Sinuca Você é muito profissionalzinho, cara Beleza Ó Passa roxinha Passa roxinha Passa roxinha Ó, comigo não acontece essas cagadas, cara Só com os adversários, cara Inacredibilível Ó, vou tentar fazer o seguinte aqui Será que eu consigo dar um pacalzinho nele? Aqui não tem jeito, cara Aqui Deixa eu ver se sua bolinha vai lá Deixa eu desligar aqui a tela Ó Essa bolinha até vai lá Mas Ah, não Bicu de Sinuca Você é muito cego, cara Ah, é que ia pegar na amarela, cara Eu tentei tirar da amarela Acabei zoando tudo o jogo, né? Beleza Vamos ver o que eu vou tentar fazer aí Nossa, cara A boiada é que a minha verdinha tá ali, né? Mas ele vai matar aqui embaixo, com certeza Meu Deus, que cego É que assim, ó A amarela Se vocês voltarem aí no vídeo Vira o celular de vocês que vocês vão ver, cara A amarela tava bem na frente, entendeu? Tentei tirar, mas Não deu muita liga, não Ó, Simeão vai acertar essa tabela, Simeão Não, Simeão Nossa, Simeão Que isso Batesse mais fraco, Simeão Beleza, galera Vamos ganhar aqui do Simeão logo Recuperar aquelas Aquelas fichinhas que eu perdi em Bangkok Beleza Aqui eu vou Dar um Popózinho aqui Foi feito pra cá Pra bolinha subir Certo Beleza Beleza Suavones Agora 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 Caguei a bolinha ali Normal Bicute Nunca sempre faz isso Se eu colocar efeito Ó, cara Vou pôr efeito pra cá Putz Putz Putz, galera A bolinha vai ficar pra cima ainda Cara Não era isso Não era isso Que eu queria, cara Vou ter que dar uma pancada aqui, ó Essa bolinha vai bater Vai ter que bater Subir e descer de novo, ó Vem mais Vem, 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 vem Beleza, galera Meu Deus do céu Bico de sinuca Você não sabe jogar em mesa sem tabela Desgrama Mas com mesa de tabela Você sabe, né Seu lazarentinho Beleza, galera Aqui, ó Um pouquinho mais pra cá Um pouquinho mais pra lá Um pouquinho mais pra cá Um pouquinho mais pra lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não Não, 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 não Meu Deus do céu Galera, pra dar emoção no final do vídeo Meu Deus do céu Bico de sinuca Você é muito bom, cara Bom, saímos na vantagem então, né Perdemos uma em Bangkok Que é 5 milhões E ganhamos 5 vezes mais Então, galera Tá suave, ó 13 minutinhos de vídeo Espero que vocês tenham curtido o videozinho aí Comprem notas com o Giovanni Primeiro linkzinho da descrição do vídeo Beleza, pessoal Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão E até o próximo vídeo Fui